O Reels é uma ferramenta nova lá do Instagram, a gente já falou sobre ele aqui no canal e normalmente o Instagram acaba dando mais alcance às contas que utilizam essa ferramenta durante mais tempo, de forma permanente. Hoje eu vou te dar 5 dicas rápidas para você produzir melhor conteúdo lá no Reels e conseguir ter mais alcance e mais engajamento lá para o seu perfil. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mila, eu sou consultor, creator e influenciador digital e toda terça e quinta, sete da noite tem vídeo como esse daqui para te ajudar a conquistar sua comunidade de seguidores fiel e engajada. Se você gosta deste estilo de vídeo, já chega deixando seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os vídeos toda terça e quinta, sete da noite. Durante o dia a gente ainda bate muito papo lá pelo Instagram, está aparecendo aqui embaixo, você já pode me seguir também. Vamos lá? Dica número 1, poste todo dia no Reels. Eu sei que é uma coisa meio complicada de você conseguir seguir essa frequência tão grande assim, mas tenta sempre produzir um conteúdo para o Reels. A melhor forma de você conseguir produzir conteúdo todo dia lá é você, antes de começar, fazer uma planilha de conteúdo. Senta um fim de semana e coloca a cabeça para funcionar, separa-se uns 30 temas, 30 vídeos que você pode colocar lá. É muito, muito importante que você tenha essa frequência. A segunda dica que pode te ajudar a ter mais alcance e produzir um conteúdo melhor lá no Reels é usar o teu áudio original. Eu sei que a gente pode colocar fundo musical, colocar as músicas lá da ferramenta do sticker de música dos Stories, mas ainda assim se você puder utilizar o seu áudio original dando alguma dica, fazendo algum tutorial, explicando alguma coisa com a sua voz, é ainda melhor. A terceira dica é uma coisa que eu já falei aqui no canal sobre como você ter mais views lá nos Stories, prender as pessoas com mais atenção lá nos Stories, que é escrever em cima do vídeo. Coloca algum tipo de legenda ou algum tipo de frase de efeito que chame a atenção para o seu Reels e também que explique qual é o conteúdo que está naquele vídeo. Lembra que só são 15 segundos, então se você puder ser mais objetivo possível, é melhor. Muita gente consome conteúdo sem áudio por diversos motivos no dia a dia, então se você puder escrever na tela o assunto principal, melhor ainda. A quarta dica é que são só 15 segundos, então corta qualquer tipo de introdução. As pessoas querem o conteúdo mais rápido possível, ele é uma ferramenta para ser bem rápida mesmo. Não precisa se apresentar, não precisa cumprimentar ninguém, já vai direto no conteúdo principal dos 15 segundos. E a última dica é que toda vez que você postar um Reels, você também vai compartilhar nos Stories e no Feed. É muito importante que o seu Reels fique fixado lá no seu Feed. As pessoas vão acessar o seu conteúdo todos os dias e mesmo que ela não vá lá para a aba específica do Reels, ela consegue ver lá no Feed principal tudo publicado. E é super simples, é só clicar lá no botão de compartilhar também no Feed, é só isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, eu tenho uma série de dicas bem grande. Todo dia sai lá no Reels do meu perfil no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo. A gente fala lá 15 segundinhos, uma dica rápida para você aplicar no seu perfil. Tem dica de app, dica de produção para os Stories, dica de produção de vídeo, tem muita coisa rápida lá em 15 segundinhos. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdo como esse aqui, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber todo o conteúdo aqui, terça e quinta, 7 da noite. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho